A cantora J.A. concedeu uma entrevista num outro canal aqui no YouTube e logo depois a notícia estava em vários sites. A artista está expressando a sua transexualidade e prefere que se refiram a ela pelo gênero feminino. Na entrevista foram abordados vários assuntos, dentre eles o tempo em que ela passou na igreja. Segundo J.A., ela viveu praticamente 24 horas na igreja trabalhando em seus projetos, cantando e pregando, sem poder viver de fato a vida que queria. Desde cedo, ela percebeu que se identificava como mulher, mas achava que era impossível viver esse sonho. Ela contou sobre a sua passagem pelo programa Raul Gil e como perdeu uma oportunidade gigante de gravar com um produtor famoso. Para isso, teria que gravar música secular, mas a mãe não deixou. Então, ela fechou com uma gravadora gospel e trilhou o caminho que a mãe dela escolheu, embora não fosse isso que queria fazer. E por não fazer parte de uma igreja inclusiva, mas conservadora, foi muito mais difícil optar por algo diferente. Foi mencionado na entrevista que muitos pais colocam a religião acima da felicidade dos filhos. Quando J.A. se tornou independente e estava morando só, chegou a pandemia. Esse momento foi crucial para romper com o sistema gospel. Ao falar de Jesus, J.A. disse que ele não forçava ninguém com sua mensagem e que era só olhar para as companhias de Jesus e ver de quem ele se cercava. Pois se Deus quer nos ver felizes, então cada um tem que viver a sua própria verdade. E não há condenação para quem faz o bem, fala de amor e tem empatia. J.A. segue sem religião, mas disse levar consigo os ensinamentos que aprendeu enquanto estava na igreja. E agora sente a verdadeira liberdade. Quem não entende ou apoia essa mudança é porque tem mente fechada. Essa afirmação ganhou apoio das entrevistadoras. No entanto, ressalvas precisam ser feitas, pois todas as pessoas que se aproximaram de Jesus e escolheram segui-lo foram transformadas. Não permaneceram no estado em que ele as encontrou. E Jesus afirmou que ele é a verdade. Quando seguimos nossas próprias verdades, aí a história fica bem complicada, pois o coração do homem é enganoso. E aí